O AUGE DA FIDELIDADE Aleluia, 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 pois a Senhora do Universo reina. Aleluia, 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 pois a Senhora do Universo reina. Três meses exatos antes de Dr. Plínio morrer, um de seus jovens seguidores perguntou-lhe por que razão afirmava desejar que seu último ato fosse de amor ao papado e não à Nossa Senhora, de quem era sumamente devoto ou a Nosso Senhor Jesus Cristo. Com a simplicidade e a clareza com que sempre tratava dos grandes temas, enquanto tomava seu chá, explicou-lhe. Meu último ato de intelecção seja um ato de compreensão e veneração ao papado. E meu último ato de amor seja um ato de amor ao papado. Não é que o amor ao papado contém o amor a Nossa Senhora e o amor a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas contém no seguinte sentido. Se as três pessoas da Santíssima Trinidade, depois de Nossa Senhora, pudessem ser comparadas a uma corrente com vários elos, podia-se imaginar uma coisa assim. Mas acontece que há um princípio que diz que a corrente vale pelo que vale vai ser o elo mais fraco. O que é bem verdade. Pode uma corrente ter cem elos. Cada um desses elos com o diâmetro do braço de um atleta. E um elo ser fraco que a corrente vale o que vale aquele elo fraco. E desde esse conjunto, Santíssima Trinidade, Nossa Senhora papado, o elo mais débil é o elo do papado. É o mais terreno, é o mais humano. Então, o modo mais vigoroso de amar a corrente inteira é oscular o elo mais fraco. Então, o meu ato tem mais ou menos o sentido de quem replica o adversário. Vocês estão falando da igreja, estão falando do papado, estão recriminando tais e tais debilidades do papado. Ali vai, meu bordo. Ali vai minha fidelidade. Onde infidelidades de papas poderiam tentar a fidelidade dos fiéis, eu quero pôr minha fidelidade inteira. Não muito antes de deixar este mundo, Dr. Plínio manifestou um singelo desejo, que em sua inscrição tumular constasse apenas esta frase. Vir totos católicos, etapostólicos, plene romanos. Foi esse o ideal de toda a sua vida. Eu diria só para ela, de tal maneira que eu possa dizer, ao morrer, realmente, eu fui um varão católico e todo apostólico romano. Romano de romano. Romano de 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 romano Amém.